A Patrícia disse que veio um sorteio da Ponte Carvalho de Ouro, hoje é... Agora, eu só ouvi falar, né, Patrícia, você é redentor, muito obrigado, trabalho com muita gente, a Patrícia se ligou, e eu agradeço a tudo, e na vez a gente disse, você me sai, a gente se vai apresentando, é muito legal, e ela se incluiu, ela leu, ela estudou, se erramos alguma coisa, não erramos porque não foi a nossa falta, mas foi realmente, porque durante toda a noite acontecem várias coisas, a falta de um, a falta de outro, mas preparamos com tudo, com todo amor do mundo, para vocês, principalmente na parte da Patrícia. Eu deixo vocês, na hora, eu digo assim, a nossa parte está encerrada, eu vou deixar com a Patrícia para se despedir de vocês, muito obrigado por ter tido vocês como público, entendeu? Então, eu, eu me bato uma palma para vocês, gente muito educada, as pessoas, com dificuldades, homens maravilhosos, com crianças, mulheres, e depois, fiquem com a nossa maravilhosa, Patrícia, Patrícia, Valéria é para começar muito, se divertir muito, terminar nessa noite, com muita alegria, alegria, energia, a união, Patrícia, muito obrigado, tchau. Aplausos 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 faz 65 anos nós estamos oferecendo um grupo de personal organizing, vai ser um dia inteiro somente pra elas então muito obrigada por ter vocês aqui hoje muito obrigada as pessoas que nos acompanham agora a gente vai dar início aqui a nossa festa, com a nossa diva maravilhosa, com a Valéria Erja essa mulher empoderada talentosa, que vai sacudir a mesa aqui pra vocês muito obrigada em março, dia 3 de março nesse mesmo local a gente vai ter força ao santo não, se puder com vocês então, a próxima semana eu vou dar com os jantaristas aí, a data do nosso jantar jornal, uma palavra a paz, paz, paz aí a paz 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 Amém! Somente! A manhada nunca faltou em um evento dele. Então, assim, muito obrigada. Hoje ela está aqui, é a nossa convidada, está com a senhora mulher. Então, ela assim, prestigia, sororidade é isso, e funcionamento é isso. Então, só eu que faço, vou amendo a minha imagem. Muito obrigada, não seja bem super carinhosa. Siga, conhece esse trabalho, porque até agora não era de show por um tempo. Siga, a irmã Ana Pinheiro está muito obrigada por esse carinho. A irmã Ana também estava no meu primeiro evento, no meu primeiro curso. Foram dez forças que a irmã Ana estava comigo, e eu sou muito, muito grata por isso, e mesmo mais dez, né, a gente está junto. Parabéns, Patrícia, eu estou muito feliz de ter esse evento, porque eu sei que ajuda muito a comunidade brasileira, que a gente falou, virando as pessoas de casa, a gente só realizando, fazendo a vida, fazendo a vida. E, por isso, que o empreendedorismo é importante, né? Então, parabéns, Patrícia. Vamos ganhar dinheiro em 2023 e poderá. 2023, está aí, se não deu certo. Olha aí, a galera do marketing vai funcionar, vocês, todo mundo. Muito obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. E aí, pessoal, hoje, né, todo dia, nós, principalmente depois dessa pandemia, que a gente teve, toda essa coisa ruim, né? Ainda a gente não tem uma festa em limpe, maravilhosa dessa, todo dia. Então, por favor, levantem-se, venham pra cá, vamos participar da festa. Vamos, por favor, e aí, Você lembra de lugar Você lembra do que eu estiver Eu não posso sair Eu não vou sair Você não pode ir Você não pode ir Eu não vou sair Mas eu vou sair Isto é meu Como deve Para o meu Para o meu Como seja Saúde Venha Para a frente Por favor É O seu Cadê Vocês estão com o Bebê Venha Cô Pode vir Pode vir Pode vir Vai Para cá Vamos aplaudir essa maravilha que é a Patrícia Sarinho. Gente, dá uma contribuição, na verdade, né, que você fala. Não dá nem contribuição, não dá nem uma palavra, não dá nem uma palavra, não dá nem uma palavra, não dá nem uma palavra. De gratificação, né, mas assim, um reconhecimento. Em forma de reconhecimento, eu gostaria de todos aqui na frente, aplaudindo, batendo o palco, cantando e lançando aqui com Patrícia Sarinho, Brasil, Brasil TV e Valéria, por favor. Stay up, bebe, levante se e veja, não dá pra fazer uma palavra, não dá? Com a conversão de novo. Ok, meu, meu coração vai, E agora vamos lá. E agora vamos lá. Amém. 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 Amém.